Muito boa tarde a todos, pontualmente 4h45, pós carnaval aí, feliz ano novo pessoal, o ano só começa aí depois do carnaval, né, então pra quem tava esperando aí passar o carnaval pra gente começar pra valer, finalmente estamos iniciando o ano aí depois do carnaval, né, e mais uma vez aqui, eu sou Evandro Lima, vamos iniciar aqui mais um programa aí de encerramento do mercado. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me desse um retorno, áudio e vídeo ok pra vocês, só pegar um retorno aí pra gente poder começar, Vitor ok, Oscilo Souza ok, HCM ok, Brasconso ok, Anderson ok, maravilha pessoal, vamos começar a falar um pouquinho de mercado, né, depois aí de 4 dias, 4 dias e meio de carnaval, finalmente aí a gente começa pra valer, né, é, a partir de ontem aí retomamos o pregão na metade do dia, né, temos mais 2 dias aí pra encerrar a semana, mas vamos ver se agora finalmente a gente ganha alguma direção de forma aí um pouco mais consistente. Vamos começar aqui falando do nosso carro-chefe, reduzir aqui um pouquinho o tamanho aqui da minha imagem, né, vamos lá, índice Bovespa, ontem ele já conseguiu aí um fechamento bastante importante aqui, acima dessa resistência de 50, 970, começando a se descongestionar, hoje, é, mais um pregão positivo, né, ou seja, conseguindo se manter acima dessa resistência, e tecnicamente a gente já dá pra dizer que já se livrou dessa congestão. Próximas barreiras que a gente tem pela frente, essa resistência aqui de 52,480, mais média móvel de 200 períodos, que eu considero aí um divisor de longo prazo, e mais essa linha de tendência de baixa de médio prazo, ou seja, ainda tem uma boa barreira pela frente aí pra ser vencida. O otimizo permanece? Com certeza aí a gente vem de alguns pregões aí em alta, né, o índice aí segue bastante aí promissor aí na expectativa de uma grande virada pra alta, porém a gente não pode se esquecer que no médio prazo ainda predomina aqui essa linha de tendência de baixa, e a gente já vem de uma, duas, três, quatro sessões seguidas de pregões positivos, né, por conta aí dessa resistência, mais essa média, mais essa linha de tendência de baixa, eu acredito que a gente tem uma possibilidade razoável de formar topo aí nos próximos pregões, sem desfazer esse otimismo inicial, né, mas existe essa possibilidade até pra aliviar um pouquinho aqui o movimento de alta, né, então ele sugere aí uma correção iminente. Por esse motivo especificamente, né, eu tinha separado até um monte de ativos aí propensos aí a estar no dia de hoje, BR Foods, Pão de Açúcar, o que mais aí? Deixa eu só dar uma relembrada aqui. Souza Cruz, ainda tem bem mais outros ativos que eu tinha relacionado aqui, porém eu optei ainda por manter naquela minha relação de ativos de olho, deixei apenas a compra com o CTIP, por quê? Porque eu não gostaria de efetuar um volume maior aí de compras, né, eventualmente no momento de correção do índice Boveso. Então ele já subiu bastante aí nos últimos pregões, né, então não seria interessante justamente no dia que a gente startar aí várias indicações de compra, pegar no momento aí que o índice comece a corrigir. Então por enquanto ainda tô segurando esses de olhos aí, soltando os aí meio a ponta-gotas, né, mas eu tô bastante, continuo bastante otimista, né, pra que a gente possa aí fazer aí um bom momento aí de alta, né, nem que seja depois de uma pós-correção, digamos que ele sinta alguma resistência aqui nessa região, faça um pouco de correção e volte a subir com força, nem que seja pra pegar esse movimento até essa LTB. Acredito aí que pras operações de swing trade isso aí pode dar um favorecimento maior. E de qualquer forma, se for pra romper mesmo isso daqui de fato, e desfazer essa tendência de baixo que já dura bastante tempo, né, é bom que o quê? Que ele venha mais descansado, ou seja, que ele suba um pouco, se aproxime dessa região, faça um pouquinho de correção pra ir sem pegar força e fôlego novamente, e romper com força e finalmente aí dá pra gente dizer, finalmente viramos aí, desfizemos a nossa tendência de baixo, finalmente agora a gente tá num novo ciclo de alta, e de forma um pouco mais consistente, que aliás o que a gente tá precisando aí no mercado é de tendência novamente, né, e preferencialmente se vier de alta, melhor ainda. Como vocês sabem, desde o início de ano, a gente tá com bastante dificuldade aí na evolução das operações de swing trade por conta justamente dessa falta de tendência do mercado. E normalmente quando a gente não tem tendência, stop costuma pipocar pra tudo quanto é lado. Felizmente, falando um pouquinho agora da minha carteira direcional, né, a gente, esse ano, a gente começou a mescar com operações de day trade com mini índice, e esses day trades estão levando a carteira nas costas, porque se fosse depender apenas das operações de swing trade, a gente ainda estaria com operações com rentabilidade negativa, ou seja, um pequeno prejuízo nas operações de swing trade. E eu aproveitei também esses dias, embora eu não estive presente no fórum com vocês ontem, no pregão de ontem, mas eu aproveitei esses dias de carnaval que eu não viajei, pra fazer um backtest em todas as minhas operações de swing trade, que alimentam a carteira direcional. Pegando a experiência positiva que a gente está tendo aí com os day trades, com alto índice de acerto, aliás, hoje foi mais um day trade bem sucedido aí no rompimento, deixa eu até pegar aqui, o INJ15. Eu passei uma operação através do fórum, de compra aqui no mini, acima desse 52,070, buscando aqui essa resistência intermediária de 52,465, e foi mais um ótimo day trade, ele cumpriu aí como uma louva aí, mais um day trade bem sucedido, que a gente conseguiu mais 390 pontos, ou 390 reais pra carteira direcional, que ela trabalha com cinco mini contratos. Mas então, pegando essa experiência dos day trades, que a gente tem algumas regras de proteção do trade, eu estudei e verifiquei o que eu poderia aproveitar nessas regras pra otimizar essas operações de swing trade. Então, nas minhas operações de swing trade da carteira direcional, a partir de hoje já está valendo, eu introduzi duas regras novas. Uma foi uma mudança de uma regra já existente, e outra foi uma regra nova efetivamente. A primeira regra, eu tinha semelhantes operações mais longas do André de position trade, nas minhas operações eu tinha regras de 2,5%, que ela seguia os mesmos moldes das operações do André. Ou seja, pegando no fechamento do pregão, preço de fechamento dividindo, só que em vez de dividir por 1,03 ou multiplicar por 0,97, eu pegava e dividia por 1,025. Pois bem, fazendo o backtest em cada uma dessas operações, eu consegui reduzir o prejuízo que a gente estava acumulando somente com as operações de swing em um terço. E o que eu fiz? Esses 2,5% passaram a ser 2%, então a partir de hoje não mais 2%, não mais 2,5% para a gente mexer no stop, e eu vou considerar a variação máxima ou mínima do quendo. Se for uma operação de compra, eu vou calcular pela variação máxima e dividir por 1,02. A gente já vai conseguir otimizar um pouco mais o lucro. E a outra regra que eu introduzi para minimizar os famosos violinos, foi o caso de Odonto Preve e outras, que depois de começarem a acabar voltando, foi a regra de inversão de movimento. Toda vez que a gente tiver o sinal gráfico de mudança de direção, a gente vai ajustar o stop deixando uma folga de 0,05% para sair fora mesmo no prejuízo. Com isso a gente vai conseguir, quando não der certo, diminuir os prejuízos, se a operação ainda estiver na zona de prejuízo, e nas operações que pelo menos começam bem, a gente vai conseguir também otimizar esse lucro. Fiz em cada uma dessas operações e fiquei bastante animado com o resultado que eu consegui. Hoje, por essa nova regra, a gente já teve uma saída com Multi 3. Por essa mesma regra, o stop da Raia Drogazil hoje cedo já veio para a zona de lucro. Hoje, muito possivelmente, a gente vai conseguir melhorá-lo ainda mais. Então, essas são as novidades das minhas operações da carteira direcional. O objetivo da carteira, como sempre, é o quê? É geração de lucro, geração de caixa, para a gente engordá-la o máximo possível. Então, fiquei bastante otimista com os resultados e a ideia é melhorar cada vez mais. Bom, falando um pouquinho ainda sobre esse ponto, antes de atender as solicitações de vocês, quero fazer também um convite. Hoje à noite, a gente vai ter a segunda parte daquilo que eu considero um mini curso de alavancagem de carteira para otimizar os resultados e semana passada, a gente viu antes do carnaval como alavancar, utilizando operações estruturadas com opções e hoje à noite a gente vai, dentro dessa mesma linha, como utilizar os mini contratos para poder também otimizar esses resultados e melhorar a performance da nossa carteira. E nessa parte aqui é o que a gente já está conseguindo com a carteira direcional, então vamos explorar um pouquinho mais hoje à noite, faço o convite às oito da noite aí para que todo mundo possa participar. Bom, falei demais aí, vamos dar uma olhada agora nas perguntas de vocês, né? Tentar aí atendê-los aí na maior parte delas. Vamos lá. Estou voltando aqui para o início do chat. Hostilo Souza, América Latina Logística. Vamos lá. América Latina Logística. Está com uma tentativa de fundo, né? Eu acho que pode ser interessante deixar um start aqui mais ou menos a partir de R$5,50 para buscar alguma coisa aqui R$6,00 ou um pouquinho mais acima, aqui entre R$6,00 e R$6,50, talvez R$6,25 e o stop abaixo de R$5,12. Então, deixando aqui, fazendo uma tentativa de fundo, de repente se ela confirmasse a tentativa de fundo a partir de amanhã, pode ser interessante uma compra com ela. Rossi, onda 3. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na Rossi. Olha, a Rossi, não, eu não diria ainda onda 3. Por enquanto, o que ela tem de concreto, ontem ela fez um importante comprimento aqui dessa resistência de R$2,79, né? Hoje está meio aqui de lado, aqui no 0x0, né? Mas, por enquanto, o que eu enxergo ela como mais propensa a fazer é o quê? É desenhar aqui um W gigantesco de reversão para alta nos R$4,54 e R$4,65. Então, por enquanto, estou enxergando aqui uma possibilidade, uma grande figura de reversão para alta em formato de W, né? Por enquanto, o que ela tem aí, de concreto, é uma possibilidade de vir buscar aqui essa região aqui de R$4,54 e R$4,65. Agora, para entrar nesse momento, quem está de fora, ela está um pouco cara. Por quê? Porque o stop, ele estaria aqui embaixo de R$2,19, quer dizer, um stop aí gráfico muito distante. Então, o ideal para quem está de fora é aguardar aí um pouquinho de correção com o sinal de fundo para tentar uma compra ainda concentrando os esforços nessa região de R$4,54 e R$4,65. Ou então, aproveitar aí uma dessas regras aí nossas do André dos 3%, preço de fechamento dividido por 1,03. A minha regra nova agora dos 2% também pegar variação máxima, dividir aí por 1,02. ou um stop gráfico defensivo abaixo da mínima de ontem ou um mais curto abaixo de 2,79. Isso é para quem está dentro. Agora, quem está de fora, não veja por enquanto em função do stop um ponto de entrada com ela. Helder, vamos lá, aquele fundo triplo que lhe falei. Não sei se foi da Roça especificamente. Bom, seguindo aqui, Fernando, por favor, se puder analisar hipermarcas. IP3, vamos lá, Fernando. Tem uma formação muito interessante. Pode dar uma possível compra acima de R$18,91. E eu já jogaria aqui, deixa eu traçar rapidamente aqui o Fibonacci, para a gente ter uma expectativa melhor de alvo. Esse alvo aqui era um estudo mais antigo, mas eu acho que a gente já pode tentar aí um objetivo melhor para hipermarcas. deixa eu só acertar aqui, R$15,68, R$18,91. E a gente chegaria, numa possibilidade de alta, até R$20,90. Então, se tiver de fora de hipermarcas, pode ser interessante deixar um start acima de R$18,91, buscando aqui, alvo por volta de R$20,90. Agora, o stop gráfico principal, aqui, um pouquinho abaixo de R$1,705. Se quiser tentar um stop mais curto, que eu acho que esse stop aqui, para entrar nesse comprimento, ele estaria bastante salgado, dá para a gente tentar um stop mais curto aqui abaixo de R$17,70, abaixo desse fundo aqui, intradiário, e ficaria um pouquinho abaixo da média móvel de 21 períodos, para permitir um pouquinho de correção, caso a hipermarcas faça esse rompimento e corrija um pouco na sequência. Então, deixaria o stop abaixo de R$17,70, concentrando o objetivo em R$20,90. Depois, o que mais que a gente tem? Pode olhar o dólar futuro e a semib. Bom, vou começar aqui pelo dólar primeiro, W$H15. Vamos lá. Dólar futuro. Querendo, novamente, aqui, retomar a tendência de alta, né? Estava com uma tentativa de fundo nesses últimos pregões, hoje querendo confirmar esse fundo, e se continuar da forma que está, a gente já consegue enxergar ele aí num alvo aí de curto prazo, R$2,950 ou R$3.000, ou seja, aqueles famosos R$3,00 aí que muita gente estava comentando aí até um tempo atrás. Então, seria a projeção gráfica aí. Infelizmente, aí, para quem aí está pensando em fazer uma viagem para fora, vai ficar um pouco mais caro. Para mim mesmo, eu gostaria aí de retornar aí aos Estados Unidos, ali para a Disney, para levar meu filho novamente. Mas, infelizmente, eu vou ter que adiar um pouco os planos aí dessa viagem, porque o dólar, realmente, ele está muito caro nesse momento. E, infelizmente, é que pode chegar aqui nesse patamar de R$3,00. Falando agora sobre a CEMIG. CEMIG 4. Apesar desse viés positivo que ela vem mostrando aqui nos últimos pregões, CEMIG está sem tendência, entre R$10,95 e R$12,77. Enquanto estiver nessa faixa, só viés. Por enquanto, viés positivo. Se bater aqui, voltar, viés negativo, mas sem tendência. Para direcionar, de fato, ou acima de R$12,77 para compra, ou abaixo de R$10,95 para venda. Dentro dessa faixa aqui, movimentos aleatórios aí e inconsistentes. CEMIG já foi. Élder, Oi e Rossi. Rossi, já falamos, só vamos dar uma olhadinha agora na Oi. Oi BR4. Oi BR4. Pode ficar bastante interessante se conseguir romper essa resistência de R$7,90. Hoje está deixando aqui, fez o pregão bastante volátil. Até sugerindo aí num momento mais cedo. Uma possibilidade de topo, mas conseguindo reagir agora no final. Agora de qualquer forma, para quem está de fora da Oi, só dá para pensar alguma coisa com ela no sentido de compra. acima de R$7,90. Quem sabe para buscar aqui R$14,50. Essa resistência aqui de R$14,46. Onde passa também essa média móvel de 200 períodos, que é aquele divisor de longo prazo que eu considero. Por enquanto, não vejo operações com ela. O stop gráfico com ela está bastante distante. Principal abaixo de R$4,93. Intermediário abaixo de R$5,26, R$5,25. Ou seja, está bastante distante. A gente tem um suporte imediato em R$6,46. Mas de qualquer forma, para quem está de fora, só observar. Comprado aí, se conseguiu pegar toda essa pernada de alta, eu acho que pode ser interessante deixar um stop defensivo abaixo da mínima de hoje para prevenir topo. E depois tentar pegá-la aí mais para frente. Oi, já foi. Famosos aqui, famoso par Petro e Vale. Então vamos lá. Petro 4. Petro 4, confirmando o topo hoje. Porém, ela continua dentro de uma grande congestão sem tendência. Entre R$8,04 e R$10,99. Eu, particularmente, não vejo nenhuma operação enquanto não romper um desses dois lados. Então, hoje, confirmando o topo, sugere agora ganhar um viés negativo novamente, mas continuando sem tendência. E a dona Vale, essa sim está em uma situação um pouco diferente, porque ela já tem tendência de alta no curto prazo. Hoje, confirmando o topo, iniciando um pouquinho de correção, sugerindo buscar no primeiro momento essa região aqui de R$18,50, sem comprometer a tendência de alta, e ainda sem desfazer o otimizo aqui desse grande dado aqui que vocês estão visualizando aqui. Deixa eu tirar aqui suportes resistentes para ficar mais claro para vocês. Esse grande dado gigante aqui de reversão para alta com eixo aqui por volta de R$20,00 e pouquinho. Então, rompendo esse dado aqui, realmente ela pode ficar bastante bonita. Então, por enquanto, correção sem problema aí. Eu indicar esse início de correção como correção da tendência de alta e ainda mantendo aqui o foco aqui nesse grande dado que ela está desenhando aqui. Aí sim, ela pode começar a ficar bonita aí para o médio prazo, para os prazos maiores, se conseguir confirmar essa figura e na sequência romper esse eixo. Vamos lá aqui. Estou vendo que tem bastante perguntas aqui. Petro Vale já foi. Eletropaulo é o PL4. Tentar ser um pouquinho mais rápido nas perguntas, pessoal, para conseguir atender a grande demanda de vocês que eu estou vendo que o pessoal está postando bastante, né? Então, eu vou procurar ser um pouco mais rápido. Bom, Eletropaulo, pode dar um novo ponto de compra aqui acima de R$8,45 aproximadamente para buscar alguma coisa que por volta de R$9,50, R$10,00, um pouquinho abaixo dos R$10,00. Estou me concentrando aqui nessas duas resistências. E o stop gráfico aqui abaixo de R$7,20. Eu acho o stop aí um pouco salgado, né? Eu, sinceramente, não compraria nesse momento. O ideal seria fazer um rompimento, voltar um pouco e aí sim comprar na sequência. Mas tudo bem. Tecnicamente, acima desse ponto, ela pode dar um start de compra. O que mais? Banco do Brasil, HRTP e Oi. Bom, Oi já foi, então vamos lá. Banco do Brasil e HRTP. Se bem que HRT também já falamos sobre ela, então apenas Banco do Brasil. BBAS3. Banco do Brasil. Tendência de alta, curto prazo, contra tendência de baixa no médio prazo. Também é uma situação bastante semelhante ao nosso índice Bovesa, onde na sequência a gente tem resistência de 24,82, média móvel de 200 períodos e linha de tendência de baixa de médio prazo. Ou seja, é uma encrenca bastante grande nesse ponto. Hoje, tá reagindo bem, tentando anular essa sinalização aqui de topo que deixou no fregão de ontem, né? Pra quem quiser tentar um swing de curtíssimo prazo, pode até valer uma compra acima da máxima de hoje, a partir de amanhã. Tentando buscar aqui essa região aqui, essa LTB, estota abaixo da mínima de hoje. Eu, particularmente, aqui, nessa região que ela está, eu prefiro ficar de fora e esperar romper essa LTB pra tentar alguma compra mais consistente. Mas, eventualmente, pode sair a oportunidade aí no curtíssimo prazo. O que mais? Carlos aqui, boa tarde, Banco do Brasil já foi, beleza. Itaúsa, é KK no momento? Pra quem não sabe o que é KK, KK é uma sigla aí, caiu, comprou. Aí é uma terminologia que a gente usa bastante no fórum. É, ela está reagindo bem, né? Deixou um sinal de dúvida aqui no pregão de ontem. Hoje, está respeitando esse suporte imediato que agora já passa a ser suporte de 9,87. Dá pra encarar, eventualmente, como um KK, né? Porque está conseguindo se sustentar nesse primeiro suporte. De qualquer forma, pra tentar uma... O ideal seria que ela fizesse uma correção maior pra voltar a subir, mas, se a Itaúsa romper a máxima de hoje a parte de compra, sim, pode dar um ponto de compra, né? Pensando aqui nessa resistência principal de 10,66. Agora, eu deixaria o stop não exatamente abaixo desse suporte, porque vai ficar muito, muito violinado. Tentaria deixar uma folga um pouco abaixo dos 9,80, assim mesmo, ainda é sujeito a violino. Mas, eventualmente, dá pra encarar como um KK, sim, caso ela venha a subir. Não gostaria de comprar dessa forma, né? Seria melhor aí mesmo pra gente comprar de uma forma um pouco mais consistente, que ela iniciasse um processo de correção, chegando aqui mais próximo dos 9,50. pra em seguida voltar a subir. Porém, se ela não fizer essa correção e romper a máxima de hoje a partir de amanhã, também não dá pra ignorar esse sinal de fundo. Ou, especificamente, esse KK. Vitor, hoje fiz 8,68% positivo com a venda de Croton. Poxa, maravilha. É que num day trade aí, consegui aí uma porcentagem nesse nível de preço. Tá de parabéns aí, Vitor. Hipermarca já foi. LC Corrêa compra Raia Drogazil. Olha, a Raia Drogazil, eu acho que o ponto de compra já foi com ela. A gente passou uma compra com ela um pouquinho antes do carnaval, né? Hoje, ela já esticou um pouquinho, né? Eu sigo com o objetivo de alta aqui nos 30 reais. Hoje, meu stop, pela regra nova aqui, já deve ser melhorado um pouquinho mais, né? Ela está em situação de compra acima de 27, 24? Tá. Só que o stop começa a ficar um pouco mais salgado. de qualquer forma, tem que dar uma olhadinha como é que fica a relação risco-ganha para entrar nesse momento. Eu sigo o objetivo de alta nos 30 reais e se for para entrar agora, eu deixaria o stop aqui abaixo de 25,79. É o stop mais curto que eu enxergo para a Raia Drogazil, caso ela inicie um movimento de correção para depois voltar a subir. Menos que isso, fica um stop extremamente violinável. Então, nesse caso, se for tentar a compra, alvo nos 30 reais, stop abaixo de 25,79. E não melhoraria o stop ainda nesse momento. Melhorar o stop apenas quem já estiver comprado, né? Quando a gente passou a compra com a Raia Drogazil, se não me engano, foi a partir de 26,70. O que mais que a gente tem? Vitor Argulo. Boa tarde, Evandro. Tenho uma dificuldade danada em botar stop no mini índice e no informe da sua carteira direcional 2015. Você fala sobre movimentação de stops, só que não entendi muito. Perfeito, Vitor. Reforço o convite mais uma vez para você participar da palestra de hoje à noite que a gente vai focar nesse ponto e também você participar daquelas palestras mensais, né? Da carteira direcional que esse ano a gente está focando bastante nessa mudança aqui com esses day trades novos. De qualquer forma, essas regras, é importante você conseguir entendê-las e a forma que eu estou achando extremamente rápida para que você consiga entrar e sair no momento certo é você o quê? Entendendo as regras, você utilizar a boleta super day trade porque aí basta num simples clique. Você pode clicar comprar, vender, zerar, inverter posição, sem ter que estar preenchendo nenhuma boleta. Deixa eu até pegar aqui. Tem um link aqui explicativo sobre essa boleta super day trade. A última palestra aqui eu até comentei um pouquinho sobre ela, mas eu ainda não estava com pouco de dificuldade ainda na parte operacional dela. Estava utilizando outras boletas, uma complexidade muito maior, né? Então deixa eu pegar aqui tutorial boleta super day trade. Essa boleta aqui Olá, é com prazer que eu apresento para vocês mais uma novidade do nosso home broker, a nossa boleta super day trade. Nela, você vai ser uma mão na roda para você começar a entender. Em paralelo também, deixa eu pegar aqui a minha última palestra que eu fiz da carteira direcional, tá aqui, dia 5 de fevereiro, colocar o link dela também para que você comece a entender um pouquinho melhor aqui também como é que se dá essa dinâmica das operações. Apesar que essa cega a gente está, cada trade que eu encerro, eu estou procurando otimizar as minhas cegas para maximizar os resultados. Então pode ser eventualmente que a gente já tenha tido alguma mudança da última palestra para cá. Vamos lá, continuando aqui, Embraer comprado. Embraer, peraí, vamos lá, Embraer, MBR3. Comprado, a gente tem que ter a sempre, primeira preocupação, é a colocação do stop, e eu já colocaria o meu stop aqui mais curto que eu vejo abaixo de 25,32. Um segundo stop intermediário abaixo de 23, e 87. Para o médio prazo, o que que eu enxergo para a Embraer? Ela está conseguindo romper uma resistência bastante importante, região de topo histórico, pode tentar aqui buscar algo mais curto, 28 reais, e depois, quem sabe aqui, essa região dos 30 reais. Então pode valer a pena uma compra para o médio prazo, no nível que ela está, nesse caso, deixaria o stop aqui, pelo menos, nesse ponto aqui, abaixo de 23,87. E no caso, você que já está comprado, um stop defensivo, se você quiser se prevenir de qualquer início de correção, eu deixaria aqui abaixo de 25,32. O que mais que a gente tem? Embraer já foi. Leandro Rocha. Quanto a mini-contrato, supondo entrar com apenas um mini-contrato, é possível adquirir lucro suficiente para comprar outros contratos, qual a melhor estratégia para quem só tem um contrato? Olha, o que a gente vai falar na carteira de... Desculpe, na palestra de hoje à noite sobre mini-contrato, seria o quê? Seria você pegar parte do seu capital principal da sua carteira de ações e utilizar lá nos mini-contratos. Por quê? Porque essas operações que eu tenho feito aí, principalmente day trade, com mini-contratos, é tipo tudo ou nada. Eu tenho situações que eu trabalho com cinco mini-contratos. Situações aí que eu estou colocando um stop que ele pode comprometer 30, 40% aí do meu capital nesses mini-contratos. Só que o que eu estou utilizando para os mini-contratos é apenas 1% do meu capital total. Ou seja, se eu perder esse 1%, eu estou com o meu capital preservado, o meu capital principal preservado, porque eu estou utilizando uma parte muito pequena dele. Se você tem um capital pequeno, então você tem que considerar que eventualmente você pode perder esse capital e ter que repor. Não é aconselhável se você tiver apenas, digamos, mil reais para operar todo o seu capital. Você não vai conseguir gerenciar risco dessa forma. Então tem que ser utilizado, mas utilizado com o critério. Eu estou com uma metodologia que tem se mostrado bastante eficiente, a gente está com o índice de acerto bastante alto, mas pode acontecer de uma operação não dê muito certo, a gente pode ter uma perda mais significativa. Então convido você a participar hoje à noite para entender um pouquinho melhor essa parte. Vamos lá que ainda temos mais perguntas. James, como eu faço para receber os calls de compras do mini índice no intraday? Dois caminhos. Primeiro, acompanhar aquele call diário que eu solto na carteira, desculpe, aquele relatório chamado call que eu solto todos os dias, ele é publicado no fórum, na página das estratégias e para os clientes que desejarem receber via e-mail é só mandar para análises arroba rico.com.vc com o código de cliente que vocês vão poder começar a receber esses relatórios também de forma diária. Então o primeiro start para as operações é através do call e o segundo start através do fórum que eu toco todos os dias. Ficar de olho naqueles post intitulados WIN, no caso a gente está nesse momento com a série J, WIN J15, DT de Day Trade ou simplesmente WIN J15. Tem um campo de busca no fórum, qualquer momento que você entrar clica lá no WIN J15 para ver se tem algum Day Trade em potencial para ser acionado. Por enquanto no Intraday o único veículo que a gente tem para passar essas operações é via fórum. América Latina Logística já comentei. Maurício, Gerdau ainda está boa para a Swing Trade? Vamos ver. GGBR4. Olha, Gerdau tem um call de compra do André, né? Hoje ela deu uma boa recuada, conseguiu reagir bem agora no final. Agora, para quem está de fora da Gerdau, eu esperaria romper essa resistência principal de 10,66, onde de fato ela retomaria a tendência de alta. Para quem está dentro, manter aí o stop sugerido do André em 9,26 e para quem está de fora, esperar romper os 10,66. O que mais? Banco do Brasil já foi. BVMF, se está num bom ponto de compra. O rompimento de 10,05? Sim, exatamente esse ponto aqui que seria o start de compra para BVMF3. Por quê? Porque ela está dentro de uma grande congestão entre 8,95 e 10,04. Estou vendo que enfraqueceu um pouco agora no final, desfazendo um pouquinho do otimizo, mas de qualquer forma, não tem o que fazer nessa faixa entre 8,95 e 10,04. Então, se for para a compra, realmente a partir de 10,05. Juliano, rendam participações, RAPT4. A gente já está passando um pouquinho do horário, vamos lá, mas eu quero responder mais perguntas. RAPT4. Deixa eu tirar aqui, tem um estudo mais antigo aqui que já foi, não tem mais validade, aqui ainda era uma operação de venda. Bom, RAPT4, ela começa a desfazer a tendência de alta, de baixa, desculpem, se conseguir romper essa resistência aqui de 4,40. Deixa eu colocá-la aqui, 4,40. Desmarcar aqui os 4,32 que não tem mais grande importância, 4,64 também. Então vamos lá, acima de 4,40, ela começa a desfazer essa tendência de baixa, podendo dar um start de compra, mas de qualquer forma, ainda no geral, ainda predomina a tendência de baixa com ela. Por enquanto, apesar de três altas fortes, ainda considero isso daqui como um processo de repique, mesmo no rompimento de 4,40, eu ainda não entraria na compra com ela. Se você tiver de fora, o que eu esperaria? Romper, corrigir um pouquinho, sinalizou fundo, voltou a subir, aí sim, eu tentaria uma compra com ela já na expectativa de início de tendência de alta. Se já estiver dentro, iria defendendo o stop dia a dia, o que eu faria pela minha regra dos 2%, pegar a máxima de hoje no fechamento, dividir por 1,02. O que mais aqui? BVMF já foi. Petro 4, já falei, a 3 é muito parecida também, são duas ações sem tendência por enquanto, congestionadas. Para fechar agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na Sul América, que a gente já está com o horário um pouquinho estendido, e ainda preciso terminar o relatório, que é de preparar o relatório de hoje, e ainda me preparar para a palestra com vocês logo mais à noite. Então vamos lá, dar uma olhadinha na Sul América para fechar as análises de hoje. Sul América está se aproximando de uma resistência importante aqui, próximo aqui dos R$12,50, rompendo isso daqui, seria um ponto de compra, mas de qualquer forma a Sul América ainda está dentro de uma grande congestão entre R$11,00 e R$13,00 Então ela segue o avanço positivo acima dos R$12,40, R$12,50, buscando aqui esses R$13,00 De qualquer forma, eu não vejo operações consistentes com a Sul América enquanto tiver entre R$11,00 e R$13,00. Esperaria aqui para a compra, rompeu os R$13,00 e para a venda abaixo dos R$11,00. Qualquer coisa que fizer nessa faixa, simplesmente movimentos aleatórios aí e inconsistentes. Então seria o que eu enxergo aí para a Sul América. Bom, pessoal, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês nesse chat de fechamento, reforço mais uma vez o convite logo mais à noite para a gente ver a segunda parte de alavancagem de carteira. Hoje a gente vai falar sobre os mini-contratos, como é que a gente pode utilizar esses mini-contratos para potencializar o resultado das nossas operações, do resultado da nossa carteira. Então fica o convite logo mais à noite, 8 horas, gratuitamente para que vocês possam participar. Agradeço a presença de vocês, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Um abraço a todos. Até mais.